Uma pequena exemplificação de como deve ser a montagem dos termopainéis. Aqui nós temos uma situação que será montado termopainel com termopainel. E a união dos dois se dará com esse perfil base, que vai ser fixado na terça, e depois este outro aqui, que vai ser fixado na parte de cima. Essa espécie dessa cabecola aqui, que vai ser fixado e travado os materiais. Vamos mostrar para vocês aqui como se fixa a fita de vidro. Porosa na parte de baixo, fita de alumínio na parte de cima, e depois vem um perfil U, que é um perfil que ele vai arrematar aqui dessa forma. Então a água vem e não vai entrar, vai colocar também um silicone aqui. Vamos lá. Digamos que essa cobertura esteja inclinada para baixo, como será aí no destino, ok? Imagina que serão duas águas. Então nesta parte de cima irá a fita de alumínio, conforme você está vendo aqui. Então essa fita de alumínio vai recobrir. E a fita na parte de baixo, nós iremos colocar a fita porosa. Conforme você está vendo aqui. Então dessa forma iremos fazer a sequência aqui para você entender. O termopainel, ele vem com essa película para proteger no transporte e permitir então você fazer uma... Esse caminhão aqui, por favor, Doros. Isso. Permitir fazer uma montagem limpa. E agora nós vamos então colocar a fita de alumínio aqui. Vou puxar um pouco mais aqui. Até eu vou puxar um pouco mais aqui. Isso. Perfeito. Ok. Então vamos colocar agora a fita de alumínio que ficará posicionada para a parte de cima. Então nós vamos posicionar e vamos fazer a colocação da fita de alumínio, conforme você está vendo. Então posicionamos metade para cada lado. Vamos posicionar melhor ali. Isso. Um pouquinho mais para cima. Isso. Você divide ao meio. Aqui mais desse lado aqui, sobe um pouquinho mais. Aqui. Dividindo ao meio. Isso. Forma que nós vamos colocar aqui. Isso. E aí nós vamos fazer uma... Nós estamos fazendo uma seção pequena, mas quando estiver na seção grande, recobre toda ela, né? Conforme você está vendo aqui. Vamos lá. Isso. Recortando aqui agora. E agora nós vamos fazer aqui, ó. Com a própria mão nós vamos eliminar. Aqui, ó. Vamos eliminar. Isso. Qualquer bolha que vai ser colocada aqui. Então vai ficar bem... Bem... Bem vedada. Isso. Olha ali, ó. Dessa forma. Conforme nós falamos, essa parte é a que fica para a cunheira, para o lado de cima, né? Então está vedada já. E aí nós vamos fazer o recorte e assim, fazendo a fita chá. A fita tem que ser bem resistente. A fita pegue. Então está aí. Então, vamos lá. Então já colocamos ela. Vamos agora posicionar. Então, essa é a parte que vai ficar para cima, né? Então, a parte de baixo. Então, como se a água estivesse vindo de lá para cá. Então, aqui posicionando, está o telhado lá, a cunheira lá em cima. Aqui embaixo vai a fita porosa. Vamos mostrar a fita porosa. Essa é tipo fita micropórea. Então, vamos lá. É isso aí. Olha ali. Colocando. Sempre posicionando ela meio a meio. Da mesma forma, a gente vai colocar. A importância dessa fita é que você vai evitar a entrada de inseto de sujeira, tá? E dessa forma, ela vai ficar bem vedada. Então, ela pode permitir também em dias de condensação, chuva, sol. Pode condensar dentro do alvéolo, que é normal. E aí, essa fita serve como a fita que faz a respiração, tá? Então, aí você está vendo como é que fica. Então, a gente faz o... Recorta a fita aqui e faz o acabamento lateral ali, tá? Então, dessa forma. Isso. Então, aí. Então, olhando aqui, o que vai acontecer? Aqui nós já temos, ó. A parte de baixo, fita porosa. Isso. E na parte de cima, a fita de alumínio, né? Então, dessa forma está aí. Nós vamos agora simular para você que aqui, ó. Embaixo, depois que coloca a fita porosa, você vem com o perfil U, que não é esse aqui. Mas ele vai, então, fazer o fechamento aqui, ó. Por cima da fita porosa aqui. E o perfil U, lá em cima também, ele vem e faz o fechamento. Você coloca silicone aqui. E coloca também o silicone nessa parte aqui. Eu não estou com o perfil U. Estou apenas com a cantoneira fazendo a demonstração. De forma que toda a parte de baixo terá a fita porosa e um perfil U, que ele vai encaixar aqui, ó. Tá? Eu não estou com ele nesse momento aqui, ok? Vamos lá. Na sequência, você tem o perfil base, o perfil topo, que eles fazem o casamento, o fechamento dessa aba trapezoidal aqui, ok? Essa aba é preparada para trabalhar também com a telha, esse tipo isoeste, telha forro, tá? E, neste caso aqui, iremos fazer uma união T-policarbonato com o pechamento. Então, você está vendo aqui. Então, vamos lá. E aí, essa peça aqui, então, ela vai ser fixada na terça, embaixo. E, em sequência, nós viremos com esta outra. Lembrando que já vai estar com a fita porosa, a fita de alumínio lá em cima. E aqui, você, então, fará o arremate com essa cartola aqui que você está fazendo aqui. Esse perfil topo que a gente diz, né? E, depois, você fará a fixação aqui. Então, fixação na terça e fixação deste conjunto aqui com os parafusos tipo de costura, né? Parafusos que vão fazendo os arremates aqui com distâncias em torno de 50 centímetros cada, de acordo com o manual. Pedimos, inclusive, que você faça a sequência de acordo com o manual de instalação da Rodeca da Alemanha. Aqui, apenas uma demonstração para o instalador fazer a sua orientação. Mas, importante é seguir o que manda o manual, ok? Só fazendo uma demonstração aqui para você. Isso. Fita porosa embaixo, fita de alumínio em cima. Vem a conexão dos dois, parafuso com a terça, parafuso travando aqui, ok? Fita alumínio em cima, fita porosa embaixo. Então, dessa forma, está feita a nossa divisão aí, tá? Então, está aí feita a nossa demonstração e aqui embaixo vai uma fita, um perfil U, conforme falamos para vocês, que ele vai vedar embaixo e vai vedar em cima também. Então, está aí. Essa aí é uma breve explanação dessa obra aí que, neste caso aqui, está sendo montada em Araxá, Minas Gerais. E outra, no interior do Paraná, que iremos mostrar na sequência também, o Santuário de Lunardelli, do Paraná. Então, está aí pessoal, muito obrigado. Essa teira é o seguinte, essa teira aqui, ela é transus, mas não é, não é transus comum não, é da grossura já, da sanduíche. É fixada com a chapinha, por cima. A transus comum, como é mais fina, teria que colocar um suporte de metalão por baixo dela, para dar a altura do outro. Essa aqui é só transus, ó. Só transus, né, fixada com a chapa por baixo, para prender as duas, para ficar travada, e outra chapinha por cima. Uma só isso aí. É, então. Não é, não. Não é, não é, não é, não é, não é. Vai desanimar o Felipe. Não é, não é. E hoje aqui a PoliSolution mostra para você a aplicação do termo painel translúcido de 30mm combinado com as telhas sanduíche de poliuretano da Isoeste Então nós temos agora transmissão de luz associada a redução de calor Então ela está combinada aqui com esta telha sanduíche E dessa forma feita a união aqui, partida aqui com o termo painel Mostrando para você a telha sanduíche, telha forro tipo Isoeste, Ananda e outras E agora a combinação com o termo painel da PoliSolution Observe que você terá redução de calor com a telha sanduíche E redução de calor com a telha termo painel da PoliSolution Então ou seja, agora você terá um telhado totalmente termo acústico e iluminado Com iluminação natural Então está aí, está feita aí a demonstração para que você possa entender melhor esta aplicação E aqui nós estamos mostrando então o termo painel olhando de baixo Aqui uma residência a qual já mostramos na parte de cima Então nós temos aqui uma área que está sendo iluminada com o termo painel Deste lado e também deste lado aqui Então iluminação e redução de calor, conforto térmico Agora está tendo uma pequena chuva Observa aqui que você nem percebe o barulho da chuva Muito bom Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto